Se Jesus fosse um jardineiro, Jesus plantava só a planta da felicidade. Não tem uma planta chamada felicidade, né? Planta de paz. O jardim que Cristo plantou, ele tinha a vida da vida. Então, Jesus Cristo é o teu jardineiro. Ele quer plantar na tua vida coisas boas. Mas, é, você vê que as coisas boas, às vezes, são mais difíceis do que as coisas ruins, né? Você planta um pé de tomate, agoa, ainda coloca adubo, veneno, ainda morre. Você planta um pé de espinho, pisa nele, caga em cima dele e cresce. É que ele cresce mesmo, né? Não tem, parece que não tem bactéria para pé de espinho, né? Deixa Deus plantar os girassóis, nos girassóis dos teus cabelos. Cabelo vermelho, girassol. Deixa Deus plantar na tua vida girassol, planta da felicidade. É, plantar alegria, plantas frutíferas no jardim do teu coração. É, flores lindas. É, 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 qual é o nome da flor que eu dei para a Alcione? É, eu me esqueci o nome. É, uma flor tão linda, ela hoje, ela nos deu um presente. Ela bota um botãozinho assim, uma folhinha cobrindo o botãozinho. Como é o nome? Orquídea. É uma orquídea, né? É. Deus quer plantar no teu coração coisas boas. O inimigo, ele quer plantar a planta daninha, o joio, a dúvida, a incerteza, o medo, a ansiedade. É, é uma plantinha que bota um botãozinho assim, ó, um negocinho compridinho. Aí bota uma folhinha em cima e fica escondendo. É, cheia de frescura essa flor. É, aí, mas é linda, né? É linda. Então Deus quer plantar muitas coisas boas no teu coração. O teu coração, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, ele é um jardim. É, é um campo a ser plantado. Que Deus plantou coisas boas. Mas veio o inimigo de noite, porque o inimigo só trabalha de noite. O turno do inimigo é de noite. Aí ele pegou e plantou os espinhos. Quem são os espinhos? É as dúvidas, as incertezas, os medos. São os espinhos da vida, né? É. No jardim de Deus, o teu coração é o jardim de Deus. Deixa Deus plantar coisas gostosas. Você tem direito de ter um jardim bem gostosinho. O coração da gente é o jardim de Deus. Diga, o meu coração é o jardim de Deus. Onde planta, ele planta coisas boas e lindas. É. Não deixa o inimigo plantar coisas ruins no teu coração, não. Raiva, raiva, ira. Aí você fica amargosa. Você fica neurostenta. Fica com o sistema nervoso. É. A beleza das pessoas está muito no coração. Sabia? É. Às vezes a gente liga muito em boquita, narizita, testita. Mas o coração é um lugar maravilhoso, né? É. É. Dentro do coração onde nós encontramos o maior conforto para a nossa alma. Dentro de um coração que ama. Então, né? Abre a porta do teu coração e deixa Cristo habitar. Abre a porta do teu coração. Abre a porta, abre a porta. Por que, pastor? Porque o coração, ele só tem a trava pelo lado de dentro. É. Abre a porta, mariquinha. É. Abre a porta, coração. Abre a porta. Eu não abro, não. Abra, mulher. Abre. Abre a porta do teu coração para Deus plantar um jardim maravilhoso. No jardim Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender. E clamava, o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Com o orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados, em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Diga comigo, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Deus te abençoe e te ilumine que o jardim do teu coração seja florido com os melhores sentimentos de Deus. Temos tantas razões para nos sentirmos frufru, frustrados, mas temos tantas razões para nos sentirmos bem. Então que o Espírito Santo de Deus vos encha de toda graça, maravilha e glória e plante em vosso coração flores lindas.